Por onde olhamos nas ruas, ele está lá. Sem dúvida, o Gol faz parte do dia a dia de muitos brasileiros. É um carro de sucesso, muito sucesso. Você sabia que o Gol é o carro mais produzido, mais vendido e mais exportado entre todos os modelos fabricados no Brasil? Agora o Gol chega a mais uma grande vitória. A marca de 8 milhões de unidades produzidas no Brasil entre as fábricas Anchieta, em São Bernardo do Campo e Taubaté. O Gol de número 8 milhões foi produzido em julho, em Taubaté, no interior de São Paulo. E contou com um evento comemorativo com a presença do presidente e CEO da Volkswagen do Brasil e América do Sul, David Powels. De autoridades locais, fãs do Gol, funcionários da Volkswagen e imprensa. É uma goleada. Para se ter uma ideia da relevância do Gol para o Brasil, basta olhar os seus feitos. O Gol é disparado, o modelo mais produzido do mercado nacional. O segundo colocado, produziu praticamente apenas a metade. Aliando robustez, tecnologia e ótimo custo-benefício, o modelo também é o líder em exportações. Dos 8 milhões de Gol produzidos, 1 milhão e 400 mil unidades foram enviadas para outros países. O Gol é o carro mais vendido na Argentina em 2017 e contribui definitivamente para a liderança da Volkswagen nesse país. Você sabia que se enfileirássemos todos os 8 milhões de Gol que a Volkswagen já produziu, seria possível dar uma volta ao mundo? E que os 8 milhões é a frota de veículos de passeio de países como a Holanda e a Tailândia? Ou que os Gol já produzidos seriam suficientes para transportar toda a população de países como a Argentina ou a Polônia? Com tantos atributos, não é à toa que o Gol tem conquistado marcas tão importantes. Hoje, o modelo se destaca por ser um dos mais conectados do seu segmento, sendo referência também em robustez e tecnologia. Recentemente, o Gol ganhou uma versão track, com um design e pacote de equipamentos diferenciados, mostrando uma nova face do Gol. É por entender como nenhum outro os seus consumidores, e por sempre se reinventar, que o Gol tem sido um dos maiores sucessos do mercado brasileiro. As 8 milhões de unidades produzidas são prova de que esse Gol é mais do que da Volkswagen. É do Brasil! Legenda por Sônia Ruberti